A empresa Limpe Express tem mostrado ao longo dos anos um verdadeiro conceito em limpeza pública de qualidade. Quem nos explica um pouco dessa história de trabalho, seriedade e respeito ao cidadão é Geraldino Caines, fundador da empresa há 24 anos. Quer dizer que para a Limpe Express, para nós que representa a Limpe Express, é uma alegria muito grande saber que em 2000 a gente abrimos ela aqui em São Pedro da Água Branca e hoje em 2024, sem ficar nem um ano em Nadplente, a gente continua na ativa, trabalhando todos os anos e ganhamos uma licitação agora há poucos dias, uns quatro meses. Estamos aqui fazendo um trabalho à altura de que o povo merece. Em qualquer cidade que a gente trabalha, a gente procura fazer o trabalho que merece a população. Por isso não é diferente o que temos que fazer em São Pedro da Água Branca, principalmente dentro daquele sentimento que a gente tem que foi aqui que começamos, é aqui que queremos continuar firme e forte no nosso forte que é a limpeza pública. Na volta ao seu município de origem, a Limpe Express enfrentou mais um grande desafio e mais uma vez vem fazendo o seu papel. Há 90 dias atrás eu conversava com nossos colaboradores que ia ficar muito melhor, que com 3, 4 meses que a gente estivesse aqui já estava mais fácil fazer a limpeza. Estamos alcançando o nosso objetivo e temos certeza que dá para melhorar um pouco mais, dá para melhorar um pouco mais. Dentro de 60 dias a população pode esperar um trabalho mais arrojado e melhor um pouco do que o que nós estamos fazendo. Atualmente a Limpe Express vem trabalhando com um contingente de 30 funcionários, o que vem sendo suficiente para melhorar o aspecto da limpeza urbana e os principais povoados de São Pedro da Água Branca. Mas se precisar, esse número poderá aumentar. Acho que a gente deve contratar mais alguns funcionários dentro desses 60 dias. Tratamos limpeza pública sempre como assunto sério e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Além de fazer o trabalho de recolhimento do lixo diário, também estamos cuidando das vias urbanas, com limpeza geral, de sarjetas e meio-fios. Assim, proporcionando à cidade e ao povo um ambiente melhor, mais saudável e bem cuidado. Só agradecer a Deus, aos nossos colaboradores, à prefeita municipal que tem procurado ser corretamente com a empresa, para a empresa ser correta com os colaboradores e com o povo, que é de onde vem o recurso para a empresa e para qualquer munícipe do povo que vem. Por isso, nós agradecemos a Deus, primeiramente, e à gestora municipal Marília, que é a nossa prefeita. Limpeza Pública, um dever de todos nós.